Tudo novo se fez O que passou não me importa mais Eu vivo a vida diferente Sigo meu amor de justiça Pode dizer que agora eu sou quem se for Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Não poderia ser melhor Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Não poderia ser melhor O velho homem não existe mais Sou nova criatura em Jesus O que era velho já ficou pra trás Tudo novo se fez O que passou não me importa mais Eu vivo a vida diferente Sigo meu amor de justiça Pode dizer que agora eu sou quem se for Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Eu poderia ser melhor Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Não poderia ser melhor Sigo meu amor de justiça Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Não poderia ser melhor Mais uma vez com mais força Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Parece que no primeiro A conquista não tem preço Melhor escolha da minha vida A conquista não tem preço Não poderia ser melhor Melhor escolha da minha vida Não dá confiança e não tem peso Não poderia ser melhor Não poderia ser melhor